Olá, amiga ou amigo de perto ou de longe. Vamos fazer juntos esse lindo susplat em crochê. Deixe seu joinha e vamos conferir o material usado na aula. Vamos usar o fio barroco MaxiColor da Círculo na torção 6 na cor amarelo. Este amarelo é a cor número 1289 e sobrinhas de fio na cor branca. Deixando um pedaço de fio para o arremate, fazemos o nozinho inicial e ajustamos bem. Na sequência, sete correntes. Com sete correntes, sem laçar o fio, introduzimos a agulha na primeira correntinha feita, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Criamos um anelzinho, vamos trabalhar dentro dele. Fazemos uma, duas correntes, não contamos como ponto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anelzinho, um ponto alto. Segundo ponto alto. Este fio do início, você pode segurar junto com as correntinhas, manter ele do lado de cima da sua agulha, pra já ir arrematando este fio. Quarto ponto alto. E vamos fazer aqui dentro deste anelzinho, um total de 24 pontos altos, sem contar com as duas correntes que fizemos para iniciar. Vai ficar assim. Com 24 pontos altos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Observe, pulamos as duas correntes do início, para introduzir aqui no primeiro ponto alto. Vamos pular este fiozinho da frente, introduzir no fiozinho de trás. Laçamos e puxamos, passamos pelo ponto e pela laçada da agulha. Iniciamos a segunda carreira com três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. Este é o nosso ponto de aumento. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, pulando o primeiro fiozinho, introduzindo aqui no fiozinho de trás. Fazemos um ponto alto apenas. Esta é a nossa sequência. introduzimos no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, um ponto alto apenas. No ponto da frente, dois pontos altos. Vamos copiar esta sequência, dando toda a volta, até chegarmos aqui no início da segunda carreira. Com a carreira pronta, vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Nas três primeiras correntes do início da carreira, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha. Laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Iniciamos a terceira carreira. Três correntes, altura do ponto alto. Nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, sempre aqui, olha, no fiozinho de trás. Introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Essa será a nossa sequência. No ponto da frente, um ponto alto apenas. No ponto da frente, um ponto alto apenas. No ponto da frente, dois pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos e dois pontos altos no mesmo ponto. Dois pontos altos e dois pontos altos no mesmo ponto. Dando toda a volta, até chegarmos aqui, onde iniciamos a terceira carreira. Terminamos a terceira carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, na primeira correntinha à frente, laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Iniciando a quarta carreira. Uma, duas, três correntes. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar um ponto alto. No ponto da frente, um, dois, três pontos altos. Essa será a nossa sequência. No ponto da frente, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. No ponto da frente. Primeiro alto no ponto da frente. Segundo alto no ponto da frente. Terceiro alto no ponto da frente. Dois pontos no mesmo ponto. Vamos copiar essa sequência. Cada três pontos altos, dois pontos juntos. Dando toda a volta, até chegarmos no início da carreira. Terminamos a quarta carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha à frente, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Iniciando a quinta carreira. Uma, duas, três correntes. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. No ponto da frente, dois pontos altos no mesmo ponto. Vamos copiar desse jeito aqui. E dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da quinta carreira. Terminamos a quinta carreira. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Na primeira correntinha à frente, introduzimos, laçamos, puxamos, passamos pela laçada da agulha. Vamos iniciar a sexta carreira. Três correntes, introduzimos no mesmo lugar. Outro ponto alto. Laçamos o fio, vamos para o ponto da frente. Um ponto alto. Segundo ponto alto. Segundo ponto alto, no ponto da frente. Terceiro ponto alto, no ponto da frente. Quarto ponto alto, no ponto da frente. Quinto ponto alto. Esta é a nossa sequência. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, dois pontos altos dentro do mesmo ponto. No ponto da frente. Ponto alto uma vez, no ponto da frente. Ponto alto, segunda vez, no ponto da frente. Ponto alto, terceira vez, no ponto da frente. Ponto alto, quarta vez, no ponto da frente. Ponto alto, quinta vez. No ponto da frente, dois pontos altos no mesmo ponto. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta, até chegarmos aqui no início da carreira novamente. Terminamos a sexta carreira. Vamos introduzir na primeira correntinha a frente, laçar e puxar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar a sétima carreira. Uma, duas, três correntes, laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto. Fizemos um grupo com seis pontos altos. No ponto da frente, dois pontos altos, no mesmo lugar. Esta é a nossa sequência. Mais uma vez. No ponto da frente, um ponto alto. À frente, um ponto alto. À frente. Um ponto alto. À frente, um ponto alto. À frente, um ponto alto. À frente, um ponto alto. Repetimos aqui o grupinho com seis pontos altos. No ponto da frente, dois pontos altos, no mesmo ponto. Vamos copiar essa sequência, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Terminamos a sétima carreira. Sem laçar o fio, introduzimos na primeira correntinha, a frente, e fazemos um ponto baixíssimo. Iniciando a oitava carreira. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos introduzir no ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Esta é a nossa sequência. Vamos repetir isso aqui, fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, sem aumento nenhum. Apenas um ponto alto dentro de cada ponto alto. Dando toda a volta, até terminarmos a nossa carreira. Terminamos a carreira, e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Na terceira, na primeira correntinha, a frente, laçamos e puxamos, passamos pela laçada da agulha. Fazemos uma, duas, três correntes, laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, no fiozinho de trás. E vamos fazer aqui, um ponto alto dentro de cada ponto alto, dando toda a volta, até chegarmos no final da carreira. Vai ficar assim. Carreira completa, vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Na primeira correntinha, a frente, introduzimos, laçamos e puxamos, e passamos pela laçadinha da agulha. Aqui, iniciamos com uma, duas, três, quatro correntes. Laçamos o fio, pulamos um ponto, vamos para o ponto da frente, e fazemos um ponto alto. Laçamos o fio, vamos introduzir aqui, neste ponto que nós pulamos. Você coloca a agulha, assim, sobre este último ponto alto, que dá certinho. Introduzimos aqui, laçamos e puxamos essa laçada. Laçamos novamente, introduzimos no mesmo lugar, laçamos e puxamos. Laçamos novamente, introduzimos no mesmo lugar, laçamos e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro de todas as laçadas. Fazemos uma corrente, laçamos o fio, pulamos o ponto da frente, introduzimos no ponto alto seguinte, e fazemos um ponto alto. Laçamos o fio, laçamos o fio, vamos introduzir neste ponto que pulamos, e puxar novamente as três laçadas. Laçamos, passamos por dentro de todas as laçadas, uma corrente, laçamos, pulamos um ponto, e vamos para o ponto seguinte, fazemos um ponto alto dentro dele. Laçamos, voltamos neste ponto que nós pulamos, e introduzimos, laçamos e puxamos. Introduzimos novamente, laçamos e puxamos, introduzimos novamente, laçamos e puxamos. Laçamos o fio, passamos por todas as laçadas da agulha. Uma corrente, pulamos um ponto, vamos para o ponto da frente, um ponto alto. E vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta, até chegarmos no final da carreira. Carreira completa, sem laçar o fio, vamos fechar a carreira. Na terceira correntinha, de baixo para cima, laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Observe que aqui, nós temos um ponto que pulamos, então, nós vamos fazer ainda um ponto sobre ele. Porque fica da seguinte maneira, um puff e um alto, um puff e um alto. Então, você vê que aqui, nós temos só um alto, tá faltando um puff e tem um ponto que nós pulamos. Então, com a carreira fechada, nós laçamos o fio, passamos sobre as três correntes e vamos introduzir neste ponto alto que pulamos. E vamos fazer aqui mais um pontinho. Uma correntinha e agora sim, vamos introduzir aqui no ponto puff da frente e fazer um ponto baixíssimo. Fica assim. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar para o lado do avesso. E vamos voltar trabalhando sobre esta carreira. Fizemos uma corrente, vamos fazer mais três. Uma, duas, três, quatro correntes. Laçamos o fio, vamos achar aqui o ponto alto logo depois do puff. Veja, vamos introduzir no ponto alto e fazer um ponto alto. Uma corrente. Agora, nós vamos voltar aqui no ponto puff de trás. Aqui, nós temos o ponto alto e o ponto puff. Nós vamos introduzir aqui. Entre, veja, entre o ponto alto e o ponto puff. E vamos puxar aqui as três laçadas novamente. Uma corrente. Uma corrente. Veja que ele fica, olha, os dois juntos. Tá? Um pra cá e um pra cá. Vamos repetir. Laçamos o fio, vamos lá no ponto alto, olha, na frente do próximo puff. E fazemos um ponto alto. Laçamos, voltamos aqui no ponto de trás. Olha, aqui tem um ponto alto e aqui as laçadas. Nós vamos introduzir entre o ponto e as laçadas. E fazemos aqui, novamente, as três laçadas. Uma corrente, vamos lá para o ponto alto do próximo puff, um ponto alto. Laçamos o fio, voltamos aqui para o puff de trás. Veja. Aqui nós temos o ponto alto, olha. Vê que ele tem um buraquinho já te esperando. Não é aqui que a gente introduz, é aqui, ó. Entre o ponto alto e as laçadas, olha. Bem no meio. Aqui fazemos, novamente, as três laçadas. Uma corrente e vamos para o ponto da frente. Vamos copiar isso aqui, tudo igual. Dando toda a volta, até chegarmos no final da carreira. Contornamos toda a carreira e vamos fechar do mesmo jeito que fechamos a carreira anterior. Nessas quatro correntes da frente, de cima para baixo, introduzimos na terceira correntinha, laçamos e puxamos. Passamos pela laçada da agulha. Laçamos o fio, aqui temos um último ponto para fazer. Introduzimos aqui dentro deste último ponto e puxamos as três laçadas novamente. Laçamos o fio, passamos por dentro de todas as laçadas, uma corrente. Agora, aqui tá completo, veja. Todos em grupinhos de dois. Um pra cá e um pra cá. Sem laçar o fio, introduzimos aqui no próximo ponto puff da frente. Laçamos o fio, passamos pelo ponto e passamos pela laçada da agulha. Aqui nós fazemos uma corrente e voltamos para o lado direito do nosso trabalho. Sem laçar o fio, iniciamos a carreira introduzindo aqui, ó, antes do ponto puff. Fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Sem laçar o fio, veja. Pulamos um, dois. E nesse espaço entre um e o outro, fazemos novamente o ponto baixo. Novamente, seis correntes. Sem laçar o fio, pulamos dois. Introduzimos entre um e o outro e fazemos um ponto baixo. Seis correntes. Sem laçar o fio, pulamos dois. Entre um e o outro, fazemos um ponto baixo. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta até terminarmos a carreira. Carreira completa. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, sem laçar o fio, introduzimos no ponto baixo, no primeiro ponto baixo feito, laçamos, passamos pelo ponto baixo e pela laçadinha da agulha. Aqui, vamos fazer uma corrente. Sem laçar o fio, introduzimos dentro do espaço de correntinhas um ponto baixo. Laçamos o fio, meio ponto alto. Na sequência, vamos fazer seis pontos altos. Três, quatro, cinco e seis. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Esta é a nossa repetição. Novamente, introduzimos no espaço de argolinhas da frente, um ponto baixo, meio ponto alto. Na sequência, seis pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Copiamos exatamente igual. Vamos para a argolinha da frente e copiar tudo igual. Um ponto baixo, meio ponto alto, seis pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Carreira completa. Carreira completa. Vamos fechar com ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Introduzimos no primeiro ponto baixo, laçamos e puxamos, passamos pela agulha. Aqui, nós vamos desmanchar esse ponto baixíssimo para entrar com o fio branco. Só deixa o fio amarelo de lado, veja, introduz no primeiro ponto baixo feito e laça o fio branco. Passa pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Só isso. Sem laçar o fio, introduzimos aqui, neste meio ponto alto, não aqui no ponto. Nós vamos pular esse fiozinho da frente e introduzir somente no fiozinho de trás. Laçamos, puxamos, passamos pela laçada da agulha. Novamente, no primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto ponto alto. E no meio ponto alto que está à frente. Aqui, sem laçar o fio, vamos trazer a agulha e introduzir aqui, ó, debaixo desse ponto baixo. Laçar, puxar e fazer um ponto baixo relevo. Sem laçar o fio, veja que nós temos um ponto baixo, não introduzimos nele, não há necessidade. Pulamos aqui e vamos para o meio alto. E copiar tudo igual. Faça pontinhos não muito apertados, para não repuxar o seu crochê. Vamos caminhando aqui até o meio ponto alto, pulamos o baixo, introduzimos aqui debaixo do ponto baixo da carreira de baixo e fazemos um ponto baixo aqui. Vamos para o meio ponto alto e vamos copiar tudo igual. Vamos fazer isso dando toda a volta até chegarmos no final da carreira. Vai ficar assim. Contornamos toda a carreira e vamos finalizar. Sem laçar o fio, introduzimos atrás do ponto baixo da carreira anterior e fazemos aqui um ponto baixo, ponto baixo relevo. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, olha. Onde emendamos aqui o fio branco, olha, no primeiro pontinho. Laçamos, puxamos, passamos pela laçada da agulha. E aqui, cortamos o nosso fio, um tamanho que dê para o arremate na agulha de costura. Lá onde nós deixamos o fio amarelo para entrar com o fio branco, volto aqui e agora sim, corto o fio amarelo. A gente coloca na agulha de tapeceiro e voltamos com ele aqui para cima, fazemos alguns nozinhos cegos e escondemos este fio aqui debaixo desse grupo de pontos altos. E aqui, cortamos rente. Colocamos o fio branco na agulha, tanto do início como do final e escondemos debaixo dos pontos altos também. E assim, amiga, encerramos mais este nosso momento em crochê, criando essa linda decoração para a nossa mesa no dia das mães. Lembrando que, além de presentear a mãe, você ainda pode decorar a mesa das suas clientes. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, compartilhe o vídeo com algumas amigas do seu Facebook para ajudar o canal. Eu te agradeço, um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula de crochê, se Deus quiser e Ele quer. Música 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 Música